Música Alô rapaziada, e aí tudo bem? Boa tarde, que segundona é assim pra gente começar aqui o nosso programa SBT Esporte. Eu já quero começar a cumprimentar aqui meu amigo Caio, meu amigo Mário. Que bom que os dois estão aqui hoje, olha só. Hoje o time está completo. Sem ninguém no DM. Agora, só uma perguntinha que não quer calar. Se um time ganha de 4x0 igual o Santos ganhou do Flamengo, de 4x0, ganhou do campeão brasileiro, ele não é o campeão? Não, não é? Tinha que ter ganhado assim no primeiro turno, né? Ah, é? Tentado uma reação, aí dá. Aí podia ser. Aí podia, aí podia. Em pontos não dá. É, em pontos não dá. Mas pelo menos carimbamos a faixa do Flamengo. O Flamengo viu como é que é terrível ficar ganhando dos outros de 4x0, de 5x0. Deu aquela carimbada. É verdade. Bom, vamos ver como foi a última rodada do Brasileirão. Já já a gente fala sobre isso. Teve time grande que não vai jogar a Série A no próximo ano. É, o Santos, eu já falei aqui, deu aquela carimbada na faixa do Flamengo. E também nós vamos conhecer como está o novo CT do Mirassol, que foi inaugurado no fim de semana. E uma notícia urgente envolvendo a Rússia e o escândalo de doping. Tudo isso e muito mais agora. E como sempre, você é o nosso 12º jogador. Pode participar, garoto. É só pegar aí o seu WhatsApp. Manda pra gente pelo 18991437891. Tá bom? E aí você vai participar com a gente. Fala aí se você achou que o seu time foi bem no Campeonato Brasileiro. Se não foi e tal. Os meninos polintianos aqui daqui a pouco até podem falar do Corinthians. Se foi bem ou não. É. Já nós vamos falar. Não foi. Que fase. Lamentavelmente não foi. Meu Deus. Mas, rapaziada, vamos ver como foram os jogos da última rodada do Brasileirão. Teve time grande rebaixado. O Santos carimbou a faixa do Flamengo e a gente vai mostrar os gols pra vocês aí. Vamos lá. Pode rodar. No jogo que selou o rebaixamento do Cruzeiro, o Palmeiras fez o primeiro aos 12 minutos da etapa inicial. Dudu deu belo passe de calcanhar para Rafael Veiga. Ele cruzou e Zé Rafael pegou de primeira. 1 a 0. O gol que fechou o placar e afundou o time mineiro foi aos 39 do segundo tempo. Bruno Henrique cruzou para Dudu cabecear com precisão. No ângulo, sem chances para Fábio. Fim de jogo, Palmeiras 2 a 0 e Cruzeiro rebaixado pela primeira vez em sua história. O jogo ainda precisou ser encerrado antes do horário regulamentar. Por conta da violência dos torcedores na arquibancada do Mineirão. O timão recebeu o Fluminense na arena, mas perdeu. Nenê foi lançado no fundo e cruzou para Eva Nilson. O garoto estreou e fez seu primeiro gol com o profissional. Aos 28 do primeiro tempo, Eva Nilson também fez o segundo. Ele recebeu de Marcos Paulo, ajeitou o corpo e bateu colocadinho. Sem chances para Cássio. 2 a 0, Flu. O Corinthians ainda descontou com Gustago, que havia acabado de entrar na partida. Lucas Piton cruzou e o centroavante fez de cabeça. Fim de jogo, Fluminense 2 a 1, Corinthians. Com o resultado, o tricolor garantiu a vaga na sul-americana. O Santos jogou contra o Flamengo e carimbou a faixa do campeão. Sanches passou para Soteudo em velocidade. Ele ajeitou e Marinho pegou de primeira. Golaço do peixe. O Santos fez o segundo aos 23 minutos do primeiro tempo. Sanches acreditou na jogada. A zaga do Flamengo falhou e o uruguaio aproveitou. 2 a 0. O terceiro foi marcado aos 18 da segunda etapa. Soteudo fez bela jogada pela esquerda e cruzou para a sacha. O atacante só tirou do goleiro e guardou. 3 a 0. E o uruguaio estava impossível. Ele também marcou o quarto gol. Santos 4 a 0. Essa foi a pior derrota do Flamengo na competição. No estádio Rei Pelé, em Maceió, o rebaixado CSA recebeu o São Paulo. Toró abre o placar para o tricolor. 1 a 0. O segundo do São Paulo foi aos 13 do primeiro tempo. Léo Pelé cruzou. O goleiro do CSA foi mal para a bola. E ela sobrou para Igor Vinícius ajeitar e marcar. O CSA ainda diminuiu aos 43. Fim de jogo. São Paulo 2 a 1 CSA. Pois é, né? Muitos gols. Uma rodada bonita, né? Até de gols aí. Porque quando é fim de feira, a gente sempre espera resultados ruins, né? Mas não. Aqui nós tivemos até bons resultados. Essa goleada do Santos que eu acho que nem estava planejada. Mas de repente saiu 4 a 0 aí. O jogo do Corinthians que acabou perdendo e tal. Mas vamos começar falando desse jogo do Cruzeiro e do Palmeiras. O que vocês acharam? Não tem mais esse mito de que vamos entregar o jogo e tal. Não tem disso não, né? É, não. Não teve nada disso. O Palmeiras foi para dar uma resposta para a torcida, para a diretoria, para todo mundo. E a gente percebeu que realmente o time do Cruzeiro estava complicado no primeiro lance que o Fábio salvou quase um gol contra do Léo. E aí daí para frente o Cruzeiro não tinha força nem ânimo para ganhar do Palmeiras. O Palmeiras dominou o jogo nos 90 minutos e os dois gols foram gols que fez em cima de time que está frágil, né? Um time do tamanho do Cruzeiro fragilizado, com medo de atacar e ser atacado. Bom, enfim. O Palmeiras fez o dever dele. O Cruzeiro vai ter que se reformular inteiramente. No campo, na diretoria, na torcida. Vai ter que bater um bumbo lá para a coisa mudar. Senão a coisa não vai ser legal, não. É, e aí envolve muita coisa, né? Investimento do Cruzeiro. O Cruzeiro, a folha salarial do Cruzeiro é absurda. Quase 6 milhões. É, jogador que ganha 800 mil, 900 mil. Então, vai ter que mudar muita coisa do Cruzeiro para o ano que vem. Porque vinha mantendo um nível de exigência, tanto técnica quanto financeira, de jogadores que são os melhores salários, os maiores salários do Brasil. Então, culminou em muita coisa esse erro de administração e erro de contratação. Até acho que no esporte também o Cruzeiro errou. Mas o jogo ontem foi isso. O Cruzeiro só comemorou ontem o gol do Botafogo no começo do jogo. Depois não comemorou mais nada. E o Palmeiras jogou bem. Dudu jogou muito de novo. Acho que o resultado foi justo. É, e o prejuízo lá passa de 100 mil reais. É, não. A violência aí, nós vamos comentar daqui a pouco. Isso aí é complicado. Mas em último jogo, infelizmente, é sempre assim, né? Infelizmente. Só para dizer para os dois, essa vitória do Santos de 4 a 0 foi fora da curva, não? Porque o Santos e Flamengo... Completamente fora da curva. Eu acho que o Flamengo já tinha... não tinha mais... Como a gente diz no futebol, foi para cumprir tabela lá em Santos. Mas você vê que não tinha nada a ver. Nem o míster chamava a atenção dos jogadores, como ele chama normalmente nos jogos valendo. Mas o Santos fez a parte dele. Se o Sampaoli foi o último jogo dele, ele entregou a casa bem arrumada e bem entregue, né? É, tecnicamente, com certeza. Acho que o Santos só precisa... Aqui a gente sempre fala aqui, alinhar a questão administrativa. Mas no futebol, o trabalho de São Paulo esse ano foi um exemplar, assim. Não tem o que falar. E apesar de ser o último do jogo do ano, já campeão, o Flamengo jogou com o time quase completo, né? E aí entra naquela questão... Só o sem Rafinha. É, só o Rafinha que não jogou. Entra naquela questão do... Ah, jogador... time para ser campeão tem que ter elenco, jogar com reserva e tudo mais. O Flamengo mostrou essa temporada que não precisa disso, né? Derrota do Corinthians. Dois a... Ah, o Corinthians jogou... Vocês já foram em... Aqui todo mundo já foi, né? Num bar que tá... Todo mundo já acabou. As cadeiras estão em cima da mesa. Só tem uma mesa, que é a mesa do Corinthians. Aí o Corinthians tá lá. Ficou lá. Tomando uma, esperando o cara falar, ó, vamos embora. Vamos embora. Deu os 90 minutos já. Fim de feira, fim de feira total e o Corinthians parecia que tinha comido uma feijoada para jogar contra o Fluminense e o Fluminense foi para tentar, para garantir a sua vaga na Sul-Americana. Para isso que serviu o jogo, para o Fluminense garantir a vaga. O Corinthians não mostrou absolutamente nada, né? É, para o Fluminense ainda valia a vaga, né? Ainda tinha uma questão para ser falado. Para o Corinthians, o Corinthians precisava da vaga na pré-Libertadores, que era o que podia alcançar. Já tinha conseguido contra o Ceará. Então foi para um jogo meio que assim, o Coelho colocou alguns jogadores, o próprio Piton, que deu cruzamento, nunca tinha jogado no profissional, estreou. Então foi meio fim de festa. E aí o Fluminense depois fechou a casinha, então ele teve jogo. E o do São Paulo também, né? Para cumprir a tabela, jogo tranquilo. São Paulo, quero dizer aqui, câmera aqui, por favor, câmera 3. Eu avisei. O CSA ia cair. É, caiu. Na segunda rodada. Tá, mas deu um susto. É, mas deu um susto no teu Corinthians, hein? Ah, não, por favor. Não, deu um sustinho. O CSA era... Não, o CSA era o... O Corinthians ia perder o CSA. Enfim. Mas lá, ontem foi... Não tinha jeito, né? Não, ontem foi tranquilo. Não, o São Paulo jogou para tranquilizar a torcida, falou, ah, fica tranquilo que a gente vai bem. É, o São Paulo colocou a molecada, né? De cotia, jogaram muitos garotos e também acho que é a mesma coisa parecida com o do Corinthians. Já tinha conseguido a vaga direto na Libertadores. Esse último jogo foi mais para cumprir tabela mesmo. E acho que o Diniz acertou em colocar a molecada para dar rodagem também e terminar o ano colocando os garotos em campo e experimentando, né? Acho que é bom. Beleza, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos dar uma olhadinha na tabela, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo, 90 pontos. Santos e Palmeiras, 74. Grêmio, 65. Atlético Paranaense, 64. São Paulo, 63. Internacional, 57. Corinthians, 56. Fortaleza, 53. Goiás, 52. Agora a gente vai mudar para ver quem é que ficou aqui, ó, aqui embaixo. Aí a coisa complicou. Dá uma olhadinha. Bahia, 49. Vasco da Gama, 49. Ficaram no bloco intermediário. Atlético Mineiro, 48. Fluminense, 46. Botafogo, 43. O Ceará se salvou. Também, 43. E aí, depois, gente, a situação complicou e complicou demais. Porque o Cruzeiro ficou com 36. CSA, 32. Chapecoense, 32. E olha o Havaí, apenas 20 pontos ganhos. Olha. Não é fácil, não. Desenhou o que o Mário falou, né? CSA foi embora. Chapecoense, embora. Havaí também. E ontem, o adeus do Cruzeiro. É. E já que nós estamos nesse bate-papo aí falando do Cruzeiro, nós vimos os gols da vitória do Palmeiras, né? Sobre o Cruzeiro, que decretou o rebaixamento do time mineiro para a Série B pela primeira vez na história. O hábito da partida, Marcelo de Lima Henrique teve que terminar o jogo logo após o segundo gol. Aos 40 minutos do segundo tempo, a violência tomou conta da partida, cadeiras foram arreversadas no gramado, em outros torcedores. A polícia reagiu para tentar controlar a situação. O hábito reuniu o chefe do policiamento e aí chamou os dois capitães e falou, ó, não dá mais. Vamos embora. Terminou o jogo, encerrou o jogo. Não sei se isso vai para tribunal, se não vai. Mas eu acredito que nem vá, né? Porque perdeu 2x0. Agora, essa é uma reação que toda vez que cai alguma equipe, a gente vê. Infelizmente, essas pancadarias, o torcedor se revoltando. Isso é ruim para o futebol, né? É, eu acho que se o Cruzeiro voltar um dia para a Série A do Campeonato Brasileiro, deve cumprir uma pena para os torcedores aprenderem que a lei existe. Aliás, poderia fazer isso na Série B mesmo. Eu acho que até continua na Série B mesmo. Para mostrar ao torcedor que a lei no futebol precisa ser exercida. Segunda coisa, acho que torcida uniformizada tem que acabar no futebol. Porque a torcida uniformizada é sustentada por time de futebol. Isso não existe. E se alguém falar para mim que não é, você está de brincadeira. Porque é. Torcida organizada é sustentada por time de futebol. Tem torcida que tem escritório dentro da sede do clube. Então, assim, é inconcebível isso. A gente sabe que o torcedor está triste e tal, mas no meio dessa tristeza, isso tem gente que já se programou para falar que se o Cruzeiro caísse ia quebrar tudo. E isso tinha nas redes sociais. Falou mesmo. Tinha nas redes sociais. Se o Cruzeiro cair, nós vamos quebrar o Mineirão. Estava lá. Então, assim, a polícia militar fez o que tinha que fazer, porque tinha criança e tal. Um jogo tenso desse, a gente sabe que o clima já... Na verdade, o Cruzeiro já caiu contra o CSA, contra o Havaí, quando não conseguiu ganhar do Havaí no Mineirão. Quando acontece um negócio desse, cara, um jogo tenso. Você vai levar uma criança no estádio? Não leva, né? Brincadeira, tudo bem. É ser um jogo de alto risco. É, aquelas fotos para comover o brasileiro. Cara, você não tem que levar a criança num jogo tenso desse, um clima que estava complicado. E outra coisa. É absurdo isso. O pessoal fechado para a torcida única, jogo assim, só mostra o que é... O clima. Você está tampando o sol com a peneira. Porque falaram que iam colocar a torcida única para não dar problema. Aí, a gente viu o que aconteceu. Não adianta só ter uma torcida ou ter duas torcidas. Eu acho que o policiamento existe, ele deve ser controlado. Mas quando o torcedor... E aí nem é torcedor, dá para a gente falar que é vândalo, né? Ele decide praticar um crime e vandalizar um estádio, ele vai vandalizar com a torcida oposta no estádio ou não? Mas você sabe o que só acontece aqui e na Argentina? Porque a lei não funciona. Porque lá na Inglaterra, se você for num estádio na Inglaterra, tem uma faixa amarela na parte dos torcedores. E tem uma faixa amarela. Se você pisar nessa faixa, você tem que fazer serviço comunitário durante seis meses no horário do jogo do time que você torce. E lá eles mandam em torcedores. Exatamente. E a sua cadeira fica vazia no estádio. Então, assim, lá funciona a lei. Aqui não funciona. Essa é a tristeza de ontem, da rodada de ontem. Mas é já bem aquilo que a gente previa, que foi sempre assim. Quando alguém cai, a situação é complicada. Mas a gente não podia prever isso. Não, não podia. A gente não pode. Mas tem que abominar essa ideia, né? A gente tem que tirar isso aí. Bom, mas com o fim do ano se aproximando, as mudanças nos elencos dos clubes já começaram. Nem bem o hábito apitou o final do último jogo ontem. No Palmeiras, muita coisa já está mudando. Fernando Pras, ídolo do Alviverde, não permanece para a próxima temporada. O jogador usou as próprias redes sociais para anunciar que não vai ficar. Ele mesmo disse que não era o que ele planejava. Mas deve seguir jogando em outro clube no próximo ano. No Alviverde, o jogador conquistou a Copa do Brasil em 2015. Ganhou o Brasileirão de 2016 e de 2018. Também foi o time onde ele mais atuou em sua carreira. Foram sete anos. Grande profissional, né? E bom goleiro. Grande profissional, eu acho que ele é ídolo do Palmeiras. Eu vi palmeirense falando que chorou quando veio a notícia do Pras, que não ia continuar no ano que vem. Tamanho o peso que o Pras teve no crescimento desse Palmeiras novo, né? Desse Palmeiras que sofreu muito no início dos anos 2011, 2012. Depois conseguiu se reerguer. E hoje é um dos times com o melhor elenco, mais investimento no Brasil. Eu acho que é natural a gente imaginar, e a gente tinha falado no programa aqui, o Hernandes Mário, que um dos goleiros, dos três goleiros, iam sair. Ou o Pras, provavelmente, ou o Jailson, porque o Everton é titular da posição, ainda é novo e permaneceria. Eu acho que é o fim do ciclo. Eu acho que ao Pras caberia, com certeza, uma homenagem do Palmeiras. E isso eu acho que não foi feito. E eu acho que é muito errado da diretoria não fazer isso. Não sei se planejam fazer ainda. Mas pra ele ter anunciado nas redes sociais, pelo jeito, eu acho que não vai ter. Então, mas sem dúvida, é um cara que merece ser elogiado, merece ser apontado como um dos ídolos recentes do Palmeiras, que fez um grande trabalho e foi campeão. Fernando Pras, 41 anos, né? 41 anos. Ainda dá pra jogar um pouquinho mais. De repente vai pra algum time aí. Hernandes, tudo bem. Se ele quiser jogar, tem o Grêmio, tem os times menores, de médios, Bahia, tal. Mas, meu, eu acho que o torcedor, a gente, do futebol, o futebol é muito rápido hoje. O futebol, ele quer uma coisa mais explosiva. E a explosão de um atleta de 41 anos é diferente da explosão de um atleta de 25, de 26. Então, o ciclo acabou. Eu acho que o Fernando Pras tem que viver essa história que ele tem e guiar sua carreira pra um outro lado do futebol. Se ele quer continuar no futebol, ponto final. Mas, pelo que a gente viu, pela nota que ele passou aí pelas redes sociais, ele não pensa nisso. Ele pensa em continuar jogando ainda, né? Mas um time de ponto, eu não sei. Eu acho que 41 anos, a explosão é completamente diferente do um garoto de 25. Só se for fazer reserva, talvez. Um bom camisa, como é que é? Um camisa 12. O Nivaldo São José do Rio Preto manda pra gente. Boa tarde, o Santos atropelou o Flamengo. É isso, Nivaldo. É isso, garoto. Você tá certo. Eu acho que o campeão por mérito é o Santos. Nós ganhamos de quem? Do campeão, que é o Flamengo. 4 a 0, enfiamos nos caras. O Santos jogou pouco, né? O Santos, eu sou teu, eu joguei um pouquinho. Ah, mas a gente fala aqui, mas vamos lá, né? O Santos, que todo mundo achou que ia lutar pra não cair. Inclusive a gente, aqui no começo, a gente queimou a língua. Pô, vice-campeão brasileiro. É muito importante isso, torcedor. Cara, o Santos foi vice-campeão com um elenco fraco. Verdade, verdade. Com um elenco que não tem tanta expressão, mas foi. José Amaro, de Presidente Prudente. Estou feliz porque o Flamengo levou 4 do peixe, apesar do meu Grêmio perder pro Goiás. Estamos com uma gurizada de futuro. É isso aí, Zé Amaro. Acreditar realmente nessa gurizada, nesses meninos que estão chegando aí pro nosso futebol. Foi pra jogar nos estaduais agora, né? Tem que experimentar a garotada aí. Botando esses meninos pro jogo. Vamos pro intervalo, é bem rapidinho. Já, já, nós vamos voltar e vamos falar muito mais de campeonato brasileiro, futebol mundial, um monte de coisa aí, tá? Fique ligado. Estamos de volta com o nosso SBT Esporte. A agência mundial antidoping, o ADA na sigla em inglês, anunciou hoje o banimento da Rússia de todas as competições oficiais esportivas. E essa decisão foi tomada por conta do escândalo que foi descoberto em 2015. A UADA fez um relatório sobre o doping, patrocinado pelo Estado Russo, junto aos atletas do país. E a federação acabou sendo banida dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Isso foi em 2016. E agora, a agência decidiu que o país está suspenso por quatro anos de todas as competições oficiais. Incluindo os Jogos Olímpicos de Tóquio, no próximo ano, e a Copa do Mundo de 2022. A Rússia tem 21 dias para recorrer da decisão ao Tribunal Arbitral do Esporte, que é a TAS. Curiosamente, a seleção russa vai jogar a Euro no próximo ano, já que a UEFA não é considerada uma organização de grandes eventos. Mas, olha, é uma Copa do Mundo de 2020 sem a Rússia, que sempre é uma equipe determinada, que faz até boas competições. Na Olimpíada, medalha em vários esportes. Vários esportes, medalha. Olimpíada, principalmente, até mais do que a Copa do Mundo, Ernesto, para a Olimpíada é um buraco que fica muito grande. E é muito sério, é um assunto que envolve o governo, é uma coisa muito séria. Mas eu acho que a punição é necessária para esse tipo de ação. É basicamente uma ação antidesportiva. Você está patrocinando um método irregular para ser beneficiado. Então, tem que ser punido, eu não tenho o que falar. Eu acho que o Conselho agiu bem em tomar essa decisão e o prejuízo esportivo para a Rússia é muito grande. Até 2022, 23, 4 anos, né? A gente pode colocar 2024 aí, 2025 deve voltar só na próxima Olimpíada de 2024. Então, é uma decisão muito complicada e vai dar muito prejuízo para a Rússia. É um regresso e principalmente quando a UADA descobriu aí que existiam estudos e laboratórios para tentar burlar a UADA dentro da Rússia. Dentro da Rússia, exatamente. Então, é um negócio muito sério, né? Os caras criando formas de doping para burlar o antidoping. Então, o negócio lá o bicho pega e acaba complicando quem não faz o uso do doping. É, atletas que não fazem o uso do doping, que participam, que são... É trapaça, não tenho o que falar. É, exatamente. Que estão espalhados pela Europa jogando. É, trapaça. Na Copa do Mundo, acho que não vai dar tanto efeito. Tudo bem, a Rússia joga, mas nunca chega, né? É um time tecnicamente bem inferior aos outros da Europa, então acho que não tem tanto efeito. Agora, na Olimpíada, o efeito é bem grande. Devastador. Devastador, também acho. Também acho, né? Que eles estão competindo e competindo com força, né? Sim, muito. São muito bons. A Olimpíada, tanto a Olimpíada tradicional que a gente conhece, quanto a de inverno. Sim. Que é a China, Rússia e Coreia do Sul na de inverno. E na Olimpíada que a gente tradicionalmente acompanha, é Estados Unidos, China e Rússia. Tem muito atleta em várias modalidades que medalham, né? É, que pena, né? Para o esporte de maneira mundial, isso é muito triste. Bom, como espaço moderno, o complexo do Centro de Treinamento do Mirassol foi inaugurado com a presença do presidente da Federação Paulíncia de Futebol. Então, nós vamos acompanhar agora com a Joyce Cremonese e as imagens também do Diego Souza essa matéria. Vamos lá. Homenagens e festa marcaram a inauguração do CT do Leão. Uma sessão solene foi realizada na Câmara da Cidade para homenagear o engenheiro Bruno Ciamaroto, que morreu no começo do ano e foi o responsável pelo projeto do Centro de Treinamento do Mirassol. Durante a cerimônia, o presidente da Federação Paulista de Futebol também recebeu o título de cidadão mirassolense. O CT está localizado numa área rural, afastada da cidade, num espaço de 1.500 metros quadrados. Toda a estrutura foi construída a partir da venda do atacante Luiz Araújo para um time da França. O atleta começou a sua carreira aqui no Leão, mas foi negociado para o São Paulo. Mas o time do interior paulista manteve ainda um percentual dos direitos econômicos do atleta. É um investimento de aproximadamente 8 milhões de reais e é uma obra que decorreu dois anos de trabalho intenso, mas ficou muito bom, muito bonito. Eu acho que todos que lá vão conhecer o CT ficam muito satisfeitos com o trabalho desenvolvido. O espaço conta com quatro campos de futebol, sala de imprensa, área de fisiologia, academia, além de alojamento com 20 quartos para a concentração dos atletas. Uma estrutura que na região, talvez no Brasil, uma estrutura ímpar, né? A gente tem quatro campos oficiais, uma academia que hoje é referência, temos uma estrutura de fisiologia que é para prevenir lesões, uma estrutura, um departamento médico, nós contamos com o nosso médico, com os fisioterapeutas, a cozinha, os apartamentos que os atletas vão poder utilizar, tanto para morar, como também para fazer o day use, que a gente fala que é no dia de jogo, a gente poder concentrar dentro da nossa estrutura. Com a nova estrutura, o Mirassol sobe um degrau a mais. E a partir de agora, o time pode oferecer mais aos jogadores e colher bons frutos. Em 2019, o clube já chegou à semifinal da Copa Paulista. De acordo com o presidente da Federação Paulista de Futebol, o time tem agora chances reais de ir mais longe em 2020. Vai projetar novos valores, vão surgir novos craques, a receita vai aumentar e, tecnicamente, esse conjunto de atitudes gera um ganho técnico, vai caminhar nas divisões das competições nacionais. Sobre o próximo ano, o presidente da Federação disse que será atípico e bem movimentado para o futebol paulista. Nós vamos ter os quatro clubes grandes de São Paulo na Libertadores. O fato inédito nunca ocorreu. Estarão na Libertadores. Nós já teremos cinco clubes direto nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os quatro da Libertadores e o Bragantino foi campeão da Série B. Nós temos mais seis clubes na Copa do Brasil. Quatro na Série D, dois na Série C, quatro na Série B, cinco na Série A. Vai ser um ano intenso para o futebol de São Paulo. É isso aí, presidente. A gente espera que realmente seja gostoso ter um ano cheio de bons jogos. E é isso que a gente quer no ano de 2020. Agora, que estrutura é essa do Mirassol? Parabéns aí, o Mirassol. Muito legal. Soube investir o dinheiro que recebe. Isso é importante. Porque tem muita gente que vende o jogador, mas não está nem aí para fazer. E isso não acontece com o Mirassol, não é? Eles acreditam nisso, né, cara? O dinheiro do Luiz Araújo, que se destacou no São Paulo, foi vendido para o Lili da França. É um dinheiro que chegou assim, o Mirassol esperava, realmente, mas não tão rápido. E o dinheiro chegou. E o mais importante, é o que você falou, Hernandes. Soube investir e soube trazer o retorno para o clube. Isso impacta de diversas formas. A academia já estava sendo usada pelos atletas. Uma parte desse CT já estava sendo usada. E a gente já viu a diferença do desempenho do time na Copa Paulista. Se você analisar, envolve mercado, porque vai ter jogador que vai gostar da estrutura do clube, vai decidir vir jogar para o Mirassol. Prevenção de lesões. A parte da academia que é bem estruturada. Eu acho que um CT hoje para um clube de futebol crescer faz uma diferença. Talvez seja a principal coisa que faz o clube de futebol crescer. E o Mirassol já conseguiu esse avanço. Então, sensacional. Parabéns para a diretoria do clube que conseguiu trazer. É um CT com uma estrutura realmente de série A, dá para a gente falar. Quatro campos. É uma estrutura muito boa. Então, agora é trabalhar para progredir. E quem sabe ir avançando também nos nacionais. Série D, Série C. Tentar buscar isso para os próximos anos. Acho que a coisa mais legal é a lisura. É a coisa de mostrar o trabalho que está sendo feito para a população, para o torcedor, para a região. Isso é muito bom. Eles já estão fazendo campanhas para jogos dos grandes. Já agora, em dezembro, para jogos que vão acontecer em fevereiro, final de janeiro, março. E isso é muito legal. Isso mostra um trabalho honesto, limpo, íntegro. E isso reverte em casa cheia. Isso. Joga contra o Corinthians, Mirassol, em janeiro. Exatamente. Se eu não estou enganado, o Mirassol joga a Série D? Não. O Kins escolheu a Copa do Brasil e o São Caetano, que jogou a final, joga a... O São Caetano ganhou e escolheu o Kins. O Mirassol continua na Copa Paulista. O Mirassol tenta buscar lá. Mas vai ter um time bem melhor. Sim, sem dúvida. Vai ter um time bem melhor. É isso. Vamos torcer. Mirassol, avante aí. Foi bom o ano de 2019, o Mirassol. A gente tem que dizer que foi bom, né? E agora esperamos que seja melhor ainda o ano de 2020. Abraço para todos e a gente volta amanhã para falar mais. Estamos aí. Valeu. É isso aí. Até mais. Música Música